É muito importante conversar com uma pessoa de muita importância para a Palotina nos meios de comunicação, que é o Agostinho do Portal Palotina, que quando começou a mídia digital, foi um dos primeiros portais da região que acreditou e vem trabalhando e vem realmente dignificando o nome de toda a imprensa digital. Agostinho é um momento importante em participar, registrar, mas um momento como este para o Tino. Brito, você sabe que você é um espelho para a imprensa. Eu sempre falo que a gente tem que se espelhar nas pessoas que oferecem oportunidade e que conhecem. E eu vejo, Brito, você é uma pessoa dessas. Eu, a imprensa de Assis de Atobriand, eu sempre fui muito parceiro. A gente tem muitas parcerias lá em Assis, inclusive o seu jornal, é um site que eu acesso todo dia. Uma parceria grande que eu recebo por e-mail matéria sua. Isso para mim é muito importante. E você não vai a lugar nenhum se você não tiver uma parceria. E hoje a imprensa, ela tem um potencial muito forte, porque ela chega onde ela quer, ela divulga tudo o que é bom. E isso para a população é importante. E eu vejo assim que os meios de comunicação te levam ao infinito. Eu vejo, por exemplo, nós estamos aí há dez anos, eu tenho parceria com toda a região, canais de televisão, e isso é importante. E a gente cresce junto, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. O que o senhor acha? Não é verdade, seu Brito? Com certeza. Agostinho, fala para a gente, todo mundo comenta que o jornal impresso está com os dias contados, recentemente a Gazeta do Povo acabou com o seu jornal impresso, mas eu acho que a nossa região ainda vai demorar um pouco mais para acabar com o impresso. Mas enquanto isso, a mídia digital, a mídia online está se consolidando, né? Não, eu acho que o jornal impresso, eu penso que ele não vai acabar tão cedo. Porque existem as pessoas que gostam de ler o jornal. Existe a idade nova, idade média, pessoas mais idosas que gostam de ler o jornal. Até porque a mídia não divulga tudo o que divulga o jornal também. Sempre tem coisas diferentes, entendeu? E é sempre um trabalho diferente. Às vezes uma mídia de jornal, ela é mais extensa, mais bem escrita. A mídia não, a mídia ela é mais rapidinha. Tu escreve o conteúdo, joga umas quatro, cinco fotos e a matéria está pronta. Mas o jornal escrito não, ela tem mais extensa, ela é mais... Porque eles têm tempo para preparar esse jornal, né? Eu vejo nós em Palutina Kiko, nós temos os dois jornais nossos aqui, acho que a gente tem uma parceria 100% com eles. Eu vejo que é um jornal que não vai acabar tão cedo. Porque existe a classe que lê jornal e existe a classe que assiste e vê na mídia. E nem todos têm o interesse de ver na mídia. Ele quer ler, ele quer ver a folha, ele quer ver o papel escrito. Esse é o meu modo de pensar. Não sei o seu modo, Mito. Eu quero aproveitar essa oportunidade, mas te dar os parabéns. Porque você foi um dos primeiros portais da nossa região que acreditou, que lutou. Mesmo quando as pessoas não acreditavam, você estava ali firme. E hoje o seu portal é um portal com credibilidade, com bastante conexão, com bastante parceria. Inclusive com a gente lá no nosso jornal. Então, fica aqui também no ar. Nossos parabéns pelo seu trabalho. Eu deixo agora o microfone para você fazer as suas considerações finais. Brito, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essas oportunidades. Em segundo lugar, as parcerias. Principalmente a você, Brito, que é uma pessoa há muitos anos no meio de comunicação. Eu conheço você há mais de 30 anos, quase 40 anos. De épocas de festivais que a gente participava. Eu conheço você. E você sempre foi o Brito. Você sempre foi o Brito que fez aquela matéria ilegal, simples, humilde. Chega em qualquer lugar, ninguém barra, porque você chega com a humildade e você está de parabéns. E o Portal Palotina também, graças a Deus, há 10 anos, vem informando a população. E não só de Palotina, mas do Paraná, Brasil, mundo afora. Eu vejo o Portal Palotina, um dos dois sites mais acessados aí no Paraná, em matéria de mídia. Eu tenho hoje, fora do país, vários acessos. Onde tem um brasileiro, praticamente o Portal Palotina tem um acesso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto